Oi gente, como é que vocês estão? Quem é vivo sempre o quê? Aparece! Vou fazer aqui uma que fala rapidinho com vocês. E sim, eu não tenho vergonha nessa minha cara. Eu sei que eu sumi. Dei uma sumida aí de uma semana sem postar vídeo no canal. Mas eu tenho motivos. Prendi aqui meu cabelo. E eu vou fazer uma pele aqui rapidinho. Já vou passar aqui o hidratante. Meu rosto tá bem limpinho, tá gente? E aí o que que aconteceu? Nas duas últimas semanas, aconteceram muitas coisas no trabalho. Então eu tive que me dedicar um pouco mais. E eu comecei a fazer um curso. Falei pra vocês no vídeo anterior. No vídeo anterior não, mas em um desses últimos vídeos. Eu falei pra vocês que eu ia começar a estudar de novo, né? Comprei um curso maravilhoso de programação. E aí eu tô me reciclando, tô aprendendo novas linguagens. E aí isso demanda tempo, né? Tempo, dedicação e tudo mais. Só porque eu decidi gravar. E aí esse é um dos motivos pelo qual eu tô sumida aqui. Agora que eu passei o hidratante, eu vou passar o produtor solar. Gente, esse barulho tá me desconcentrando. Mas eu vou passar aqui o produtor solar. E além do curso, eu andei muito ansiosa nos últimos dias por várias coisas que estão acontecendo. Eu até gravei uns vídeos sobre a dieta e tudo mais. Que eu tô devendo, inclusive. Meu Deus! Eu não desisti da dieta, tá gente? Só que eu não gravei. Mas o que que aconteceu? Com o pico de ansiedade indo e voltando, indo e voltando. Eu tendo a comer. Quando eu tô muito ansiosa. E aí por conta da ansiedade, eu tendo a comer, né? Comer sem fome, comer muito, o tempo todo. Então eu não dei continuidade na dieta. Eu sabia que isso ia acontecer porque é sempre assim. Quando eu imaginei gravar vídeo sobre dieta, era muito pra que eu pudesse me motivar e motivar outras pessoas também. E assim, como eu falei pra vocês, não é uma dieta restritiva. Ou seja, eu não vou excluir nada. Gente, tá demais. Barulho. Eu não vou excluir nada, assim, do meu cardápio, do que eu já como. É claro que eu vou maneirar no doce, fritura e tudo mais. Só que eu vou continuar comendo todas as refeições. E porque eu não acho nem saudável estar tirando refeição. Eu acho que é importante ter todas as refeições ali. Só que comer menos, comer mais saudável e tudo mais. Então eu não desistir da dieta, tá? Eu vou tentar trazer. Mas eu, inclusive no próximo vídeo, eu me comprometo aqui em tirar minhas medidas e tudo mais. Mostrar pra vocês o antes. E já vou mostrar pra vocês o que eu fiz, né? De café da manhã. Eu acho que eu tenho alguns vídeos de almoço também. Porque durante o dia é tão corrido que às vezes eu acabo esquecendo mesmo, sabe? De estar postrando pra vocês. Mas esse final de semana eu vou fazer as compras da semana que vem. E aí eu mostro pra vocês com detalhe. Vou gravar vídeo mostrando o que eu comprei. Como que eu separo pra semana. Vai ser bem legal. Aguardem. E continuando aqui. Já passei o hidratante e o produto solar. Agora eu vou passar o Prime. E eu comprei o Prime. Não é igual aquele que eu tinha. Mas é da Ruby Rose também. E ele lembra muito o outro. Eu não sei se eu comprei um diferente. Eu vi assim a marquinha e eu falei, ah, deve ser o mesmo. Só que eu não me atentei. Esse aqui é um pouquinho mais líquido. Pode ser até uma nova embalagem, nova fórmula, não sei. Mas eu gostei também. Ele atende bem. E é isso, gente. Como eu tinha falado pra vocês no início do canal. Eu pretendo gravar vídeos sempre no sábado. Pra vocês. Pra trazer durante a semana. Só que eu não consegui fazer isso no final de semana. Porque eu também saí. Eu tô saindo, né, nos finais de semana. Pra conhecer outros lugares aqui de Curitiba. Inclusive eu pensei assim. Ai, toda vez que eu for sair. Eu vou conhecer e tudo mais. Mas depois eu volto pra gravar vídeo. Pra mostrar pra vocês. Os pontos turísticos, os parques e tudo mais. Porque esse também é o tipo de vídeo que eu gosto de assistir. Passei o Prime. E agora eu venho com a base. E a base que eu uso é essa aqui da Vult. Tô querendo comprar uma outra base. E eu tô muito chata que eu comprei um espelhinho. Agora eu tô com ele aqui. Não tô olhando somente para o celular. E aí é isso, gente. Eu tenho saído nos finais de semana. Sempre no sábado e no domingo a gente dá uma volta pela cidade. A gente vai tomar café da manhã em algum lugar que a gente ainda não foi. Almoçar em algum lugar que a gente ainda não foi. Porque daqui a pouco a gente se muda daqui. Ou não, né? Não sabemos. E aí... O que vai acontecer? A gente quer aproveitar o máximo de tempo. Pra conhecer os lugares mesmo. Pra explorar. E por esse motivo eu não gravei vídeo. Nos dois últimos sábados. Mas toda vez que eu tô lá... Por exemplo, no sábado passado. Eu estive no Museu Ascarni e Maia. E também... Qual foi o outro lugar? Ah tá. A praça. Eu fui numa praça lá no centro. Esqueci o nome agora. Mas bem legal. Com certeza eu vou voltar lá. E aí eu gravo. E aí eu trago aqui pro canal. Nossa, eu fiquei com muita ideia de trazer esses vídeos mostrando a cidade, sabe? Porque esse é o tipo de vídeo que eu também gosto muito de assistir. Então... Vamos ver. Vocês veem que é muita ideia. É muita vontade. Mas depois vai passando. E aí você acaba, né? Esquecendo. Desanimando. Esse aqui... Opa! Esse aqui eu não comprei ainda. Corretivo ainda é o mesmo, não comprei. Me esqueci de comprar. E aí vocês devem estar se perguntando. Ellen, se você vai pra longe agora. Agora, pra lugar nenhum. Vou trabalhar. Vou trabalhar. Tô fazendo aqui. Essa pele só pra trabalhar. No caso, aqui mesmo. E aí eu quis gravar mais pra conversar com vocês mesmo. E agradecer, né? As oito pessoas que chegaram aqui no canal. Gente, obrigada. Eu sei que ultimamente eu não tenho trazido tantos vídeos, mas eu vou tentar. Só porque foi punk. Essas últimas semanas. Segue o barulho. Deixa eu olhar pra cá. Vocês são assim também? De se animar muito pra fazer uma coisa. Nossa, agora ferrou de barulho. Às vezes eu tô muito, muito animada com uma coisa. E aí do nada eu desanimo e já fico jururu. Mas depois eu animo de volta e tá tudo certo. Vou passar um pouquinho aqui do lado. Tô tentando passar corretivo agora aqui em cima porque eu vi algumas pessoas passando o corretivo mais em cima. Gente, eu sempre acho que eu vou ficar igual essa madruga. Quando eu passo contorno. E eu não sei passar também, né? Então eu passo em qualquer lugar. Tá tendo uma obra aqui do lado de uma casa linda que estão construindo. E esse barulho é de lá. São 9h20 da manhã agora. E é isso. Agora eu vou passar o pó compacto. Pó compacto. Nossa. Esse é tão antigo. Pó compacto. Pó translúcido, né? Mas eu acho que o nome é esse mesmo. Pó compacto. E eu tô usando esse aqui da Pai Boy. Vou passar um pouquinho aqui em cima. Pó. E aí eu passo um pouquinho mais. Porque no Zoom. As reuniões que eu tenho. Quase não dá pra ver. Na verdade não dá pra ver, né? Porque... Por conta da iluminação. Então... Eu carrego um pouquinho mais. Vocês sabem que eu não gosto de usar muita make, né? Muito produto no rosto. Mas quando é pro Zoom, eu sinto a mão um pouquinho mais porque não dá muito pra ver pelo vídeo. Então, só pra cobrir mesmo. Ó. Tá bem marcado, mas pelo Zoom, como eu falei pra vocês, quase não aparece. E hoje é sexta-feira. 15 de julho. O que vocês estão planejando fazer pro final de semana? Vou soltar esse vídeo hoje mesmo. E novamente, muito obrigada pelos novos seguidores. Sejam bem-vindos. E eu sou essa pessoa que o quê? Que jaca na dieta. Que ansiosa. Gente, olha o meu cabelo. Como tá desbotado. E é proposital, tá? É só porque... Ó. É só porque eu quero desbotar o máximo possível. Sem precisar descolorir de novo. Eu não queria fazer aquela champuzada, sabe? Porque eu vou tacar outra tinta em cima. Só que eu também não queria tacar com ele muito colorido. Ó. E aí, quais são as tintas? Tá até aqui, ó. Eu tenho essa tinta aqui. E essa aqui. De parte. Eu gostei tanto dessa marca que eu comprei na semana passada. O azul dela. Porque eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que essa aqui não vai pegar. E por quê? A gente precisa falar sobre camaleão. O boto rosa que eu usei aqui não pegou muito. Fala muito e tudo mais. Só que a boto rosa, ela não... Eu não senti que ela pegou tanto. Depois tem resenha sobre elas. E eu não vou prometer quando, porque eu já tô falando um tempão. Inclusive, quando eu pintei, olha só. Já tava com dois dedos. De crescimento. E eu ainda não retoquei a raiz. Então, não vou prometer aqui. Mas em breve, estarei retocando a tinta do meu cabelo. E com outra cor. Passei aqui tudo. Agora eu vou passar... Cadê, cadê, cadê? Esse lip tint que tá bem no finalzinho. Que também é da Gucci. Gosto tanto dos produtos da Gucci, gente. Tanto, tanto, tanto. E eu vou passar também essa máscara aqui. Que eu comprei esse final de semana. É da Quem Disse Berenice. Da linha de quem, gente? Ai, não vou lembrar agora. Rafa Kalimann, eu acho. Se não for... E aí, eu vou passar só porque... Ah, comprei, né? Mas o que aconteceu que eu comprei? Eu não sou de estar comprando muita máscara, não. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Eu gosto muito dessa máscara aqui. Que ela é bem baratinha. E esse rímel aqui, qual é a história dele? Eu comprei um batom. Cadê o batom? Tá por aqui? Eu comprei esse batom aqui. Deu um vermelho bem bonito. E como eu já tinha... E como eu ia comprar ele... Se eu levasse a máscara, ela sairia por 25 reais. 25 a 35, agora eu não vou lembrar. E aí, ela me deu duas opções de máscara. Essa e uma outra. E aí, eu escolhi essa por conta do aplicador. Eu gosto muito desse aplicador assim. Mais curvadinho. Eu quase não uso máscara. Eu gosto mesmo de alongar os cílios. Só que tem um tempo que eu não alongo. Por quê? Eu gosto de, na hora que eu vou lavar o rosto, fazer skincare, eu gosto de lavar bem, sabe? E quando eu tô com o alongamento de cílios... Alongamento de cílios? Quando eu tô com os cílios lá que eles colocam... Eu sinto que eu não lavo bem. Mesmo eu pegando o pump do sabonete e tudo mais e passando no olho, eu sinto que não fica do mesmo jeito, sabe? E aí, é por isso que eu não faço sempre. Eu gosto de fazer quando eu vou viajar, tipo... A última vez que eu fiz foi quando eu gravei aqueles vídeos pro YouTube da empresa. E aí, eu coloquei. Isso foi em março, eu acho. Já tem bastante tempo que eu não coloco. Já mudou um pouquinho. Meus cílios, ele é... Todo mundo fala que ele é muito, né? Quando eu vou alongar. Mas eu sinto que ele não é muito, não. Então, eu acho ele bem pouquinho e ele é reto. Então, ele demora um pouquinho pra curvar. Inclusive, eu pensei até em comprar um Curvex. Nunca usei um Curvex, eu acho. Não lembro de ter utilizado algum já algum dia. A few moments later... Ai, tá bom. Passaria mais um tempo aqui ainda fazendo isso, porque... Rímel, né? Deixa eu só limpar aqui, ó. Nossa, dou até vontade de fazer um delineado, mas não vou fazer, não. Estou quase na hora de começar aqui. E é isso, gente. Foi assim que ficou. Vou colocar aqui um brinco. Não desistam de mim. Eu vou tentar trazer mais vídeos. Estou muito animada. De novo. Né? Eu acho que a vida, ela é muito assim, né? Muito altos e baixos. Nem sempre você vai estar bem. E tá tudo certo. É sobre isso. E foi assim que ficou. Bem básico mesmo. Só pra trabalhar. E é isso. Muito obrigada pelas novas pessoas que chegaram até aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.